Drogal, a rede de farmácias que mais cresce no estado de São Paulo, a nossa querida Drogal. Drogal, pira-se cabana, ganhando o estado de São Paulo mais de 120 filiais em 43 cidades. A Drogal traz, além do ótimo atendimento, além da facilidade com o Disque Drogal, além da facilidade com inúmeras, inúmeras drogais espalhadas pela cidade de Piracicaba, a Drogal também traz sempre um desconto especial pra você. Vamos falar então desse desconto especial na compra de uma fralda Flock Baby, pague apenas R$ 8,99 em cada, no Shampoo Johnson 400ml, olha que legal. Você vai comprar então a fralda, você vai comprar a fralda e vai pagar apenas, apenas no Shampoo R$ 8,99. É a promoção, olha, kit bebezinho, hein? Que maravilha, não? Além da fralda, que a fralda é uma coisa importante, é de qualidade, é a Flock Baby, você vai levar então pra casa nessa promoção também um Shampoo por apenas R$ 8,99 cada. Bacana, né? Aproveita essa super promoção na Drogal mais próxima da sua casa. Drogal, a rede de farmácias que mais cresce no estado de São Paulo. Disque Drogal, 3401-3000, você liga pra Drogal, a Drogal esclarece a sua dúvida e entrega o produto em sua casa, tá bom? Até as 23 horas a Drogal tem essa possibilidade. 3401-3000, Drogal, cuidando de você e da sua família. Drogal. Drogal. Obrigado.